Música Estou no bairro Vila Rica Três Poços e vim até a casa do Chico conhecer um pouco essa ideia de biblioteca comunitária. Né Chico? Conta pra gente o que é isso, como surgiu essa ideia? Começou com um sonho, eu já há muito tempo mexia com um grupo jovem, adolescente, aí depois eu vim pra cá pro bairro, conheci a minha esposa, aí casei e comecei, põe amor à escola, que é o Gracie Macora aqui, e vi a deficiência das crianças. Aí comecei com um trabalho de amigo de escola, fazendo um trabalho de teatro, que eu gosto e tudo, e por escrever. A minha esposa estava fazendo estágio, porque ela fez magistério, ela viu a deficiência das crianças, aí ela comentou, sugeriu, então vamos tentar realizar o sonho. Aí ela, é engraçado que as pessoas falam assim, se fosse a minha esposa, não ia aceitar a maluquice, mas como ela aprendeu a parte de educação, ela viu a necessidade, ela abraçou a ideia, essa doideira, que vem caminhando aí pra três anos, os dois juntos, fazendo um trabalho assim, tirando como se diz, tirando leite de pedra. Não temos ajuda de político nenhum, porque eu acho assim, qualquer projeto hoje no Brasil que você cria, sempre tem uma pessoa pra sair como candidato, usar o seu projeto, sua ideia. E a nossa ideia é ter parceiro, amigos. E foi aí que começou a surgir, pra ter livros, teria que eu pedir. Alguns eu comprei, não nego não, alguns eu comprei por gostar de escrever e ler. Começou com alguns livros do Nicholas Park e depois o Diário do Vampiro, depois onde eu trabalho, aí eu comentando com o cliente, o cliente, ah pô, eu tenho uns livros lá. Aí eu falei assim, mas não adianta ter livro, mas não ter lugar. Aí o meu patrão pegou do, dos estantes, aí um rapaz do Lions Club, pô, o que você tá precisando? Eu falei assim, ó, estantes e livro. Aí ele, mas como? Conta a ideia. Aí ele me convidou pra ir pra uma reunião, eu coloquei a ideia e eles doaram alguns livros e doaram os estantes. E foi daí que começou a surgir, a crescer a ideia. Aí depois que foi montando, eu tinha poucos livros. Aí até a inauguração da biblioteca, eu fui ganhando mais livros, fui recolocando. Aí fomos catalogando eles, a ideia era essa. E vem ganhando mais. Só que aí eu pedi pra dar um tempo, porque eu tô tentando ampliar a biblioteca. Porque aí eu vou tirar dois quartos de baixo, mandar pra cima, pra ampliar a minha esposa, pra dar aula de reforço pras crianças que necessitam. É, todo sábado aqui tem uma contação de história. Aí poucas crianças, por enquanto, aparecem. Mas na hora que engatar... Tem uma procura boa. Boa. De livros tem. Tem adolescentes que vêm na escola mesmo. Eu e ela vai pra escola contar a história. Vai ali no jardim contar a história. As mães trazem. Tem uma menininha, o ano passado, a mãe dela leu 440 livros pra ela. Imagina, uma menininha pequena, chegava, pegava o livro, a mãe dela anotava, lia pra ela. E foi até engraçado que no dia do evento, a Regina Balalini teve aí, amou a menininha e falou assim, é vergonha esse ano ter lido dois livros e a menina de janeiro a setembro ler, ouvir, assim, da mãe 440 livros. Ou a menina é espertinha, é inteligente e tudo. Incentivou outras mães a pegar livros pros filhos e tudo. Não é comum a gente ver isso. Não é comum. Principalmente em Volta Redonda. Por ter uma biblioteca municipal, mas não adianta você ter um prédio lindo, mas não ter um trabalho voltado pra educação, voltado pra leitura. Poderia ter, com aquele prédio lá, poderia a Secretaria de Cultura fazer muito mais pra ali, por causa do espaço. Eu tenho esse espaço pequeno, ainda tento fazer um pouquinho, quando não é aqui, ali no Servidão, eu utilizo o Servidão. Você acha que atualmente, por causa das tecnologias que estão surgindo, as crianças estão mais, assim, carentes da leitura? Ou você acha que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É o que falta é chegar o livro na mão da criança. Tem adolescentes aí, tem tablet, tem até o celular, entra na internet, pega o livro e fica lendo. Só que, tem igualzinho, teve uma menina que pegou um livro, foi esses dias, aí pegou e falou assim, Ah, mas o livro que eu li no meu celular, não fala isso aqui no começo. Aí eu falei assim, mas você tem que ver que a edição toda digital não tem a ver com a publicação. Tem uma diferença, até no modo escrito tem diferente. Aí ela pegou, pô, ai me empresta, tanto é que ela está lendo uma coleção de um romance. É gostoso? É, você vê, está buscando. Mas, ainda, para ser amplo, para a criança se pegar, ter um vício igualzinho lá em Curitiba, eu incentivei a minha prima, minha prima incentivou as colegas, eles fizeram dentro da escola, como se fosse o tesouro do saber. Eles pegam o livro, aí eu leio, empresta, aí vai lendo, aí depois vai lá no baúzinho, pega o livro que não dá. E vai fazendo esse rodízio. A minha prima, a mãe dela, falou assim, que ela vai num... Ah, vamos sair, em vez de comprar roupa, compra um livro. Eles podem, tem condição, mas tem criança que não tem. É por isso que eu estou sempre recebendo livros, aí eu deixo aqui para as crianças buscar. Gibi, as crianças de tanto pegar e tudo rasgando, eu vou, assim que tiver o registro, eu vou naquela, no depósito de revista, ver aqueles gibis, aquelas revistas para as crianças. Porque assim, os demais livros, assim, eu estou olhando, estão todos em bom estado, né? E a gente tenta o máximo manter eles assim. Quando vem repetido, a gente deixa separado, porque quando faz uma, igualzinho foi o ano passado, fizemos numa barraca, colocamos livros, foi doado para a comunidade. Eu fiz um projeto colocando livros numa padaria e no posto de saúde, livro e revista. Deu certo, deu. Só que pessoas depois começaram a ganhar nome em cima da ideia. Aí eu peguei, falei, deixa que, eu vou, assim que tiver o registro, eu vou fazer uma prateleira com o nome da biblioteca, tudinho. Chico, então, muito obrigada por esse bate-papo, adorei conhecer aqui a sua biblioteca. Parabéns pelo seu trabalho, muito boa sorte no seu projeto de incentivo, conscientização, não só as crianças, né? Mas a comunidade em geral e que isso sirva de lição para cada um de vocês. Obrigada mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho